Música Migéria e Argentina O TV2 vai mostrar em instantes Croácia e Islândia, o outro jogo do grupo Música E agora nós vamos à execução dos hinos nacionais, começando com o hino da Nigéria Dames e senhores, eu me pergunto, o hino da Nigéria Agora ele apita, está em jogo, estão em jogo as vagas do grupo D para a próxima fase Otamendi Tentativa do lançamento lá pelo meio, diretamente para as mãos do goleiro Olha o Banega, abriu espaço para o Talhafico, chegou na entrada, dá a batida, a bola vai para fora Já chegou um pouco desequilibrado ali o jogador argentino, repare, mas foi uma boa enfiada do Banega Etebo ele com o Música, a Música tentou bater direto Acompanhou ali o Armani, mas a bola subiu demais A história registra oito confrontos entre as equipes principais de Argentina e Nigéria Está fazendo assim, contra-ataque o tempo todo Olha a bola lançada para o Messi, dominou na entrada da grande área, dominou a batida Gol da Argentina Lionel Messi Para a vibração de Maradona nas 14 minutos do primeiro tempo Abre o placar para a Argentina, e que lançamento espetacular Festa dos argentinos em São Petersburgo Aparece Messi para abrir o placar 1 a 0 para a Argentina, você vai rever o lançamento, me parece do Banega O Messi domina na coxa, deixa a bola rolar e com a perna direita bate cruzado Para abrir o placar em São Petersburgo 1 a 0 E aí Muricy, Argentina sai na frente, olha o Messi aí Realmente que lançamento, bom, aqui a gente estava conversando sobre o jogo, ou seja A bola precisa chegar nele E para chegar tem que ter um passador E o Benegas é um passador Procura alguém lá no meio, enfiada para o Higuaín Vem o goleiro, ele tocou, tira o goleiro O Zorro O árbitro vai parar para dar uma falta ali do Higuaín O juiz está dizendo, tudo bem, foi normal, aí o choque Mas quase que o Higuaín consegue dar uma cavadinha para tirar do goleiro Repare, enfiada de bola do Messi O Higuaín chega, dá uma cutucada na bola Higuaín com a negra, olha que linda bola Para a arrancada do Di Maria, invadiu a Candidinha, opa Sai cartão amarelo na pegada por trás Do camisa número 6 O Balogun Quando o Di Maria ia para a cara do gol Os argentinos ficam ali, mas escuta, não era vermelho Você não acha que tem que ser vermelho nesse lance? Vem o Messi, bateu direto na trave A bola explodiu na trave esquerda A impressão até que o goleiro chegou a raspar na bola O goleiro esperando a bola por cima da barreira Os argentinos Vai sair ali o Armani Mas o Otamendi meio que desistiu da corrida ali no meio do caminho Rola à frente, Moussa tentou bater cruzada Ela desviou, olha a Eniacho Opa! Onde foi o pé do Rojo ali, hein? Que beleza Olha o E.T. Ficou caído lá na área o Nigeriano Na dividida chegou rasgando ali o Otamendi Bola vai sair em lateral E a Eniacho fica sentindo ele levando a mão ao rosto Agora me pareceu que foi um jogo perigoso ali no mínimo, né? Do Rojo Volta para o Eniacho A bola você curtindo ao vivo O jogo da Islândia lá contra a Croácia já está rolando Três argentinos para a bola E o E.T. vai bater aqui do lado esquerdo Ela vem ali no meio O árbitro vai dar Deu pênalti O árbitro deu pênalti para a Nigéria Pênalti para a Nigéria E cartão amarelo para a Mascherano O árbitro estava muito próximo E foi muito convicto ali, hein? Mouzes está autorizado Pertinho da bola Batida Gol Da Nigéria Mouzes na marca dos cinco minutos do segundo tempo E com muita categoria, né? Praticamente não tomou distância da bola Rolou, né? Ele viu para que lado o goleiro estava caindo E bateu no canto oposto E empata o jogo a Nigéria Mouzes Cinco do segundo tempo Está tudo igual Um a um E o drama recomeça Com certeza o drama volta Mas chega Chegada do Di Maria foi para a área Agora os argentinos pedem pênalti O juizão Botou ali à frente E Galo dominou Limpou a marcação Foi para a linha de fundo Mais um drible Chega rasgando o Banega É escanteio para a Nigéria E a cobrança de falta Bola alta na entrada da grande área Galo subiu O árbitro marca a falta dele Agora atacante Aliás, era o Ndidi Que estava ali O número 4 Mussa pelo lado esquerdo Foi para cima E passou como quis Pelo masquerano Chegou para atirar Ali no meio da grande área O Otamendi Otamendi Toca bem a bola Para o Banega Que faz correr Lá pelo lado esquerdo E o Di Maria Que fase da Argentina Olha a chegada do mercado Passando aqui pela direita Pavão ameaçou Preferiu bater E aí não foi cruzar Não bateu no gol Praticamente recuou A bola para o goleirão Usou Vou fazer a defesa E Galo Deixou rolar A Indidi A batida A bola subiu Quase Quase A Nigéria chegou Tocando bonito De primeira E a deixada Do Igala Até a finalização Do Indidi Que subiu demais Chegou lá Pelo lado esquerdo O Messi Trouxe para a perninha esquerda Faz o cruzamento Ficou fácil Ficou fácil Mas o Edu Complicou Ficou fácil Mas ele recuou A bola E jogou para o escanteio Lançamento para o moço O Igala está chegando Livre lá para o meio Masquerano Faz o corte É parcial Sobrou para o Igala A batida Para fora Para fora O Igalo E agora eles vão reclamar Que a bola teria tocado No braço Do jogador Da Argentina O juiz está dizendo Que não O juiz está dizendo Que não Está dizendo Que houve o toque Na cabeça Olha a chegada Do Mesa Passe lá para o lado esquerdo Chegou Rorro Topou na área Iguaí Meteu nas nuvens Chegou de frente Pegou de primeira Pegou muito embaixo A bola subiu Na chance da Argentina Vamos passando Da marca dos 35 minutos Aí o Moussa Tocando ali por dentro Dividiu E Galo Ganhou Foi para a área Vem o goleiro Defendeu Armani Olha a sobra do Mico Tira de qualquer maneira O Otamendi Insiste lá pelo lado direito A Nigéria Com o Moses Para cima do Rorro Vem a bola Por cobertura A bola toca Na rede Pelo lado de fora Os caras da Nigéria Que estavam do lado de cá Chegaram a levantar o braço Para comemorar o gol Mas olha onde vai Essa bola Lançamento lá Para o outro lado Linda a bola Chegou dividindo Foi para o chão O juizão olhou Olhou para o Bandeira Lançamento aberto Aqui para o mercado Vem cruzamento Na grande área Olha a chegada Do Mesa Gol Da Argentina Rofo 41 minutos do segundo tempo Argentina de novo na frente Até o Maradona acordou Ali na tribuna Argentina vai de novo A frente Rorro Coloca a Argentina Com 2x1 no placar Com 2x1 no placar No cruzamento do mercado Olha como ele chega Bonito Bateu de primeira Mandando de pé direito No canto do goleiro Olha o desvio de cabeça Sai do gol do Armani Sai do gol do Armani Messi já fica no chão Com o árbitro apita Fim de jogo Com todo o drama Que só a Argentina Sabe proporcionar A Argentina derrota No final do jogo A Nigéria Por 2x1 Argentina classificada Para as oitavas de final Para desespero Dos nigerianos Que até 41 do segundo tempo Estavam classificados Rorro fez o gol Da vitória Aos 41